Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, aproveitando esta energia benéfica e abençoada que nos envolve e nos ilumina, e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Irmão, vamos nos envolvendo com esta energia que nos passa o amor, o amor que nos envolve, que acalma os nossos corações, que acerem os nossos pensamentos, queridos irmãos da fé, vocês já se perguntaram se vocês estão de encontro com o nosso Pai maior, se vocês estão afinizados com o amor do Cristo. Meus irmãos, nós estamos vendo neste momento tantas violências, tantas tristezas e angústias que este nosso mundo está emanando, por que nós não fazemos a diferença? Emanem o amor. Vocês conhecem o amor? Vocês já pararam para sentir realmente a presença do amor em suas vidas? este sentimento que acaricia a cada um de nós, que nos traz o alívio para as nossas angústias. Hoje nós estamos na quinta dimensão, meus irmãos. Já é dado o momento de nós nos afinizarmos com as energias do Cristo e todos nós temos esta capacidade. Basta que nós andemos nos caminhos, nos caminhos da mudança, nos caminhos da evolução, onde todos nós somos verdadeiros irmãos. Não existe o irmão negro, não existe o irmão branco, não existe o haitiano. Nós somos todos filhos do mesmo pai, o mesmo sangue que corre nesta irmã, corre naquele outro irmão, mesmo no sangue negro e o outro sangue branco. Todos nós somos um pai, todos nós somos um só. Quando todos aprenderem a entender que somos todos filhos de um pai só, que todos precisamos nos unirmos, nos amarmos, darmos as mãos uns com os outros e levantarmos aqueles que estão caídos, e lembrarmos que a paz envolve a todos nós. Que a paz é aquela que se adentra ao nosso coração quando nós ajudamos os nossos irmãos. Meus irmãos, meus irmãos de caminhada, olhem para seus irmãos com mais amor. Busquem se auxiliarem, busquem sentires as energias do Cristo, porque Ele está ao nosso lado. Bendito sois aqueles que olham para seus irmãos com amor. Sem olhar a quem, sem olhar a quem eles sejam, sejam o amor, sejam a paz, sejam a luz no final do túnel daqueles irmãos que estão na escuridão, e vós irá sempre entender qual é o significado do amor do Cristo. Todos nós estamos reunidos em uma única só palavra, a fraternidade. A fraternidade é o amor, a fraternidade é a emanação de todos nós juntos. Que os irmãos possam seguir o caminho, juntamente com o amor do Cristo, que possam levar para suas casas, e para os seus amigrados este amor. Que a paz do vosso Mestre Jesus esteja convosco, meus irmãos de jornada. Que assim seja. Para o Mário Mestre, cheio de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, bebedeus, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, e graças a Jesus. Meus irmãos, vamos à paz do Mestre Jesus. Tenham uma boa noite. Boa noite. Amém.